E aí gente, tudo bom? Sou a Yasmin Priscila, seja bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje eu vim contar como eu comecei a minha loja no Instagram Com apenas 130 reais É isso aí galera, então vem comigo que eu vou te ensinar como fazer isso Então gente, depois de um tempo aí postando uns vídeos bem... Uma vez sim, uma vez não Eu comprei um HD externo e agora a gente vai ter bastante vídeo aqui no canal Estamos quase chegando a mil inscritos Então por favor gente, se inscreve, ativa o sininho E compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que quer abrir um negócio próprio Que quer empreender online O que eu tenho certeza que vai ajudar muito Então, se você sabe, eu já tentei abrir uma loja no Instagram de maquiagem Eu acho que tem até o vídeo, eu fiz o vídeo, eu não sei se eu excluí ele Se eu não excluí eu vou deixar ele aqui pra vocês verem Mas assim, não deu certo Eu até comprei algumas maquiagens porque eu vendi as maquiagens presencialmente Mas gente, sério, eu não vendi uma maquiagem online Falando a real pra vocês aqui Não vendi uma Comprei caixa, comprei as maquiagens Comprei plástico bolha Comprei tudo, não vendi uma Só acho que as caixas estão em casa até hoje Então não joguei fome Aí, acabei com a lojinha Vendi as maquiagens aqui Para as pessoas que moram perto de mim mesmo E acabei parando de vender maquiagem Aí depois de um tempo eu falei Gente, preciso ganhar dinheiro, né? Vou abrir uma outra loja Só que eu não queria investir muito dinheiro Porque eu não tenho dinheiro pra ficar gastando assim E se vocês sabem Eu já conheço um pouco sobre esse ramo de empreendedorismo digital Porque eu fiz um curso muito bom Inclusive vou deixar o link na descrição Que foi o curso que me ajudou a montar essa loja do jeito que eu montei Beleza Falei, vou montar uma loja de planers digitais O que são planers digitais? São planers que você recebe o arquivo e você mesmo imprime em casa Eles são muito mais baratos Muito mais em conta Do que aqueles planers impressos Porque se você... Não sei se você já procurou Mas esses planers impressos Eles são muito caros E eu não ia ter que ter estoque Eu não ia ter que imprimir nada Eu não ia ter que... Gente, não ia gastar com nada A não ser o meu tempo de produção Porque ele é um arquivo digital Então assim Vai ficar tudo na internet Então não tem que ter estoque E você vai gastar o seu tempo produzindo Esse é o dinheiro que você vai gastar Porque o seu tempo é dinheiro Beleza Comecei a produzir meu primeiro planer Que foi o combo de alta produtividade E... Hospedei numa plataforma Que eu aprendi nesse curso que eu fiz Então... Essa plataforma, gente, é maravilhosa Ela não... Tipo assim... Pra você se inscrever nela Você não cobra... Não cobra nada de você Você paga uma porcentagem Em cima da venda que você fizer Então se você não vender nada Você não paga nada, entendeu? Então você não... Tipo... Se não der certo Tudo bem Não tem problema Mas se der certo Ótimo Então... Essa plataforma, gente É maravilhosa Sério mesmo Eu vou deixar o link do curso Na descrição Se você tá interessado Realmente em entrar nesse mês Gente Faz esse curso Porque faz muita diferença Tipo... Eu não fiz o curso Para fazer a loja Eu fiz ele muito tempo antes Para o canal do YouTube Mas se você quer Para a loja, gente Faz Que vale a pena Comecei Coloquei Abri a lojinha A minha loja funciona como? Eu posto as fotos no Instagram E na bio Eu ponho os links Dos meus produtos Hoje eu tenho três Tipos de planilhas Tô produzindo vários Mais Tá em produção já Mas eu comecei com um Que foi o combo De alta produtividade 1.0 Vou mostrar aqui agora Para vocês a minha loja Então... Vou abrir aqui no Instagram Então, gente Essa Essa é a minha loja Essa é a planilhas.mnc Então eu vou deixar o link Da minha loja Na descrição também Para você ir lá E seguir Dar um apoio Compartilhar com aquela amiga Que quer se organizar Então, assim É, gente A melhor loja De planilhas digitais Do mercado Isso eu te garanto Eu posto no feed Como eu disse Todas as fotos Ó Vou mostrar A primeira foto Que eu publiquei Foi a da minha logo Que era bem assim Né Muito Amador ainda Aí as primeiras fotos Que fui eu mesma Que fiz E Depois Eu contratei uma pessoa Para tirar umas fotos Mais bonitas Vocês podem ver aí Que essas fotos aqui Elas estão Mais produzidas Tem um efeito Melhor Beleza Hoje a gente tem Mais de mil seguidores E tá Tipo Tem muitos depoimentos De pessoas Que usam E ó Vou mostrar alguns Para vocês Ó Tem muitos Depoimentos As pessoas Quem já usa Sabe As pessoas gostam muito E aí E aí o que que acontece Vou me perguntar Se você não gastou Para produzir Você não gastou Com plataforma Você não tem site O que que você gastou R$630 Eu paguei gente R$30 A uma Influencer Para divulgar Meus planners E R$100 E R$100 É uma outra Influencer Para divulgar E fazer as fotos Então foi isso Que eu gastei No início da loja Depois eu fui pagando Outros influencers Mas foi com o dinheiro Que eu fui ganhando Dos planners Então tipo Foi reinvestindo O dinheiro Então assim Não ganho Bilhões Com certeza Não ganho Bilhões ainda Ainda pretendo Crescer muito A minha loja Mas gente Sério É muito gratificante Você ver Dando o certo E Hoje Eu Contratei também Uma plataforma Que Automatiza O meu Instagram Então assim Eu comecei Só com isso Só com R$630 Hoje eu também Contratei Uma plataforma Que automatiza O meu Instagram Que se você quiser Contratar no começo É muito bom Eu posso agendar Os meus posts Eu posso agendar Os meus stories Eles vão seguir As pessoas Para mim Eles vão Mandar DMs De boa vinda Então é muito legal Você ter isso Mas eu posso Fazer um outro Vídeo sobre isso Porque isso não foi No início Então isso aqui É como eu comecei Minha loja Então se vocês Querem um outro vídeo Comenta aí embaixo Mas voltando Então Qual é a dica Que eu dou pra vocês Você quer abrir Uma loja virtual Gente Abre uma loja De produtos Digitais Então Vende um ebook Vende um curso Online Se você é bom E é loja Se você é bom E dá aula de violão Crie um curso E vende o seu curso Aí você vai perguntar Tá, não sei como fazer isso Não precisei fazer nada Não tem problema Essa plataforma Que eu hospedo Os meus planners Você pode Se afiliar A quem faz Essas coisas Tipo, por exemplo Você pode se afiliar A os meus planners Inclusive Vou deixar o link Na descrição Das afiliações E vender Aí você vai ganhar Uma comissão Em cima da venda A maioria dos meus planners Por exemplo Você ganha Mais ou menos 50% de comissão Se você vender Então, por exemplo É 40 reais Se você vender Você ganha 20 Entendeu? Então, você não precisa Saber fazer Você pode se afiliar Então, se você quer Descobrir mais Sobre essa plataforma Sobre como usá-la O link do curso Tá na descrição Sério, gente Façam isso Porque você não vai Precisar de estoque Você não vai precisar Guardar nada Você não vai precisar Enviar nada Porque essa plataforma Ela faz tudo automático Se der um erro Eles têm suporte Claro que você vai ter Que ter o seu suporte também Ah, o cliente achou ruim Ele pode cancelar a compra Então, você tem que fazer Um produto bom Você tem que escolher Um produto bom Para se afiliar Mas, essa fica A minha dica de hoje Gente Então Quer abrir uma loja virtual No Instagram Principalmente É bom você começar Com o Instagram Não é bom você começar Vai fazer um site Pagar hospedagem E tudo mais Começa com produtos digitais O link tá na bio E é isso aí Eu acho que eu tenho Até outros vídeos Aqui no canal Falando sobre isso Se eu tiver Eu vou deixar linkado E na bio também Se você quiser saber mais Sobre os meus planners Gente Eles são incríveis Vale pra qualquer pessoa Se organizar no seu dia a dia Você vai organizar seu dia Vai organizar sua parte de finanças Você pode organizar suas viagens Gente Suas metas Seus estudos Suas tarefas Tudo que você pode organizar Através dos meus planners O link da minha lojinha no Instagram Vai tá na bio Se você quiser se afiliar Para vender E ganhar comissão Em cima O link também vai estar na bio É isso aí gente Beijão Até o próximo vídeo E ó Se você se inscreveu Neste canal Você ativou o sininho Ótimo Então agora você vai lá Me seguir no Instagram Arroba E assim precisa Tchau Tchau